Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflavorou a operação Conteúdo Proibido 4, visando dar cumprimento a mandados de busca e apreensão na residência de investigados por crimes relacionados ao armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil por meio da Rede Mundial de Computadores. A operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Timbiras, no interior do Maranhão. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder por crimes que, se somadas às penas, podem chegar até 10 anos de prisão. As mídias e equipamentos apreendidos serão encaminhados à perícia criminal federal, visando identificar outras pessoas envolvidas, bem como fatos ainda desconhecidos às investigações. A Polícia Federal ressalta a importância da sociedade comunicar toda e qualquer forma de abusos cometidos contra crianças e adolescentes. É um crime que é tratado com prioridade pela Polícia Federal, principalmente visando resgatar vítimas vulneráveis e punir os criminosos que cometem tais crimes, se utilizando do anonimado que a internet oferece. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante delito e encaminhada até a Delegacia de Polícia Federal em Caxias para a lavratura dos procedimentos cabíveis, ficando, ao final, à disposição do Poder Judiciário.